Alô, alô ao Viviacores. E aí, galera? Como estão? Como estão? Me ensino aqui pra vocês mais um vídeo de loja. Loja do dia 12 de junho, naquele esquema. E só repeteco, né? Três histórias de vida. Vamos ver aqui. Voltou o Destruidor e a Mochila Escudo Liamicórnio, ok? Eu estilei Mad Max. Navalha Arco-Íris, ok? Mad Max também. Tá aí o som. Voltou o Peixoto de Batalha, show. E a Mochila Comando Coral. Camuflagem de Bolhas, tá aí. Circulado entre os itens. Voltou também o Supersônico, é? Skin Fake Dói, tem uns quatro estilos aí. E a Mochila Medidor. Preto Furtivo. Opa, não é só não. Passo com calma. Ok, bem da hora esse envelopamento. É, Glider Certeira. Perseguição. Outro envelopamento aqui. Melhor o outro, né? Mais no Style. É isso, ó. Agora na Loja Diária. Voltou a Mestra das Tacadas. Show. Skin de Golfe, né? Sino de Lhama. Dancinha da temporada 5. Choradeira. Nice. Temporada 4. Golfereta. Tinha que combinar, né? Se voltou a skin, tinha que botar a Picarita também. Animalesco. Outra skin com vários estilos, né? Eu ia dizer show de bola, mas deixa eu me controlar. E, por último aqui, Dança Pugilista. Dança não, né? Emote. Pode ser considerado uma dança. E continua aí, tudo da Marvel, né? Que voltou ontem do nada. E tá aí no esquema ainda. Show. Vamos o que puder, então. Lembra de apoiar Vuduner, tá? Vocês vão estar fortalecendo o nosso projeto. Pra que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto.